Prontinha aqui, a Salviana, tudo bom minha querida? Um feliz ano pra você, meu amor! Pra você também! Que bom de ter aqui com um assunto tão legal, tão angelical! Hoje vamos falar dos anjos! Exatamente! Porque tá aí essa turma divina que tá do nosso lado sempre, né? É comum a gente ter um anjo específico da nossa devoção, né? Você acredita que a gente meio que escolhe esse anjo por uma questão até intuitiva que a gente sente na espiritualidade? Qual é o anjo que tá próximo da gente, Sol? Eu acredito que sim, a maioria das pessoas acreditam muito no anjo da guarda, né? Os anjos são nossos guardiões, mas também dá pra saber os anjos de cada pessoa através da data de nascimento, com soma, isso seria uma outra pauta, né? Então dá pra pessoa saber qual é o anjo dela também, específico. O anjo específico que a gente recebeu ali, o cuidado na data do nascimento. Sim! Ah, e qual que é a missão desse anjo? A missão é nos proteger, né? Nos guardar, então o anjo nos acompanha uma vida toda, então podemos fazer o pedido pra ele. A gente também tem alguma responsabilidade pra conhecer o anjo? No mínimo sentir gratidão, agradecer, falar com ele, isso chega a ser uma obrigação nossa, espiritual? Eu creio que sim. Temos que agradecer, né? Porque o anjo da guarda, ele também nos dá muita graça. E eu creio, eu mesmo tenho um hábito de fazer pedido pro anjo da guarda, eu trouxe até um pote, eu coloco dentro. Ah, que pote lindo, aliás, hein? Olha, assim, é um exemplo, né? Então, eu abro o pote, coloco o pedido dentro e vou meditando pro anjo da guarda pra trazer uma resposta. É o lugarzinho dele. Uma vela, um incenso. Uma vela, um incenso. Cada anjo tem uma ancoragem diferente, então isso é muito importante. Na meditação também, você consegue trazer o anjo da guarda pra você. E isso tudo são formas de trazer os anjos pra mais próximo da gente, é isso? Com aromas, flores, frutas, velas, incensos, tudo isso. Tá certo. Agora é possível a gente sentir a presença dos anjos ou sentir que eles estão próximos? Sim. Através da intuição, através mesmo da oração, da meditação, os anjos se aproximam. Bom, eu vou dizer por mim, tá? Eu sinto uma coisa aqui nessa região, assim, quando eu tô meditando e sinto que o anjo tá próximo, que eu tô sendo cuidada. Eu sinto no meu coração. Cada vez que eu faço uma respiração, enquanto eu tô meditando, eu sinto uma leveza, parece que alguma coisa tá desfazendo aquelas coisas difíceis e pesadas que foram acumulando ali, que foram se acumulando. E aí, o meu coração vai ficando mais leve. Você sente alguma coisa nessa linha ou alguma coisa diferente? Não, sinto também. O coração vai ficando leve. Quando o coração fica leve, é a certeza que você tem que o anjo está próximo de você. Ah, que lindo isso. Isso é lindo, né? Que demais. Vamos falar dessa ancoragem dos anjos, então. Porque a gente tem um anjo que é o regente ou o cuidador desse ano, né, de 2023, que é quem? É o anjo, é o Raniel. É o regente desse ano, né? É, é o regente. E ele é ligado ao amor. É ligado a Vênus, a deusa do amor, na mitologia romana. E pra ancorar esse anjo, você precisa dos cristais. Eu até trouxe algumas pedras, alguma coisa. Os cristais. Aproxime esse anjo de você. Então, esse é um anjo que gosta dos cristais e pode ser o cristal mais variado. Ó, tem um aqui bem pertinho. Eu deixei um perto de você, trouxe vários pras pessoas de casa verem. Ele gosta muito. E pode ser qualquer cristal? Ou tem que ser cristal de quarto branco? Pode ser qualquer cristal. É? É. São as pedras, os cristais. Pode ser aquele que o seu coração sentia, a sua intuição. Ah, que legal. Aliás, gente, sobre cristais, eu tenho várias dúvidas. Imagino que você de casa também. Já quero deixar um convite aqui pra você, Sol. Pra gente voltar a falar sobre isso, mas fazer um papo especificamente sobre cristais. O cuidado, a energização, a limpeza, né? Porque nem todo cristal tem um cuidado igual, né? Muitas vezes eles diferem. Vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos deixar marcado? Vamos sim, aceito. Ah, que bom. Aceito o convite. Eita, ótimo, gente. Esses aqui são drusas, né? A gente chama. Drusas. Esse que vem na... Como se fosse a pedra, né? Como a gente encontra na natureza. E os que são mais abertos, tem alguns que são abertos, que são capelas. Tá bom. Então a gente fala mais sobre isso na próxima, tá? Tá. Continuando, desculpa. Falando ainda sobre o Raniel, como ele é o anjo regente de 2023, é um ano de criarmos laços. Ele é o anjo do amor, então criaremos laços de amizade, laços no amor, laços profissionais. Ah, que bom. Então, na dúvida, se a gente não souber qual é o nosso anjo, né? O nome do nosso anjo da guarda, a data do nosso nascimento, a gente pode, ao longo daquele ano, conversar com aquele anjo do ano. Sim. No caso, esse ano, Raniel. Raniel. É isso? Isso. Tá bom. Então use a busca dos cristais e preste atenção no nosso próximo papo que vai ser sobre isso, tá bom, gente? E aí, vamos falar de um outro anjo, bem lindo também, que é o Kamael. Kamael é maravilhoso. O Kamael é o anjo que protege os animais, e através dos animais, através de um bichinho de estimação que você tem, ou que você vê, através de um peixe, de um cãozinho, de um gato, ele é o protetor dos animais e da natureza. Então, através dos insetos também, de repente, uma pessoa que não tem... Também, uma joaninha. Sim, uma pessoa que não tem um animal em casa, mas de repente vê uma borboleta passando... Sim, olha que interessante. Encontra qualquer inseto, também a gente pode ancorar através dele. Podemos ancorar. E como que é feita essa ancoragem? A gente faz uma oração na hora? Faz uma oração, aquilo que a sua intuição traz de melhor. No momento, você olha para aquele animal, você vai sentindo a presença do anjo Kamael, você pede a aproximação dele. E qual que é a função mais importante do Kamael? Do Kamael, ele sempre cuida das pessoas que estão oprimidas. Sabe quando você está com aquela opressão, você está com um problema muito sério para resolver e você não consegue? O Kamael é o anjo que te dá essa... Assim, ele te deixa na paz. Entendi, que demais. Que bom. Então, se a gente está se sentindo mal, está se sentindo oprimida, está com alguma dificuldade, não consegue transpor, pode conversar com ele. Pode conversar com ele, com o anjo Kamael. Deixa eu lembrar você que está em casa, que daqui a pouquinho a Sol vai fazer atendimento, tá bom, gente? Já está com o tarô aqui prontinho para isso. Já estamos com o tarô. Quero lembrar você que já temos aqui, tá? Um post no arroba Revista da Cidade TV, lá no Instagram, para você mandar o nome completo, data de nascimento e a sua pergunta, tá bom, gente? Tem muita pergunta já para você aqui. Antes, a gente fala do Gabriel, que esse anjo é bem conhecido, né? Gabriel é um dos anjos mais conhecidos, né? Ele é maravilhoso. E o Gabriel, ele traz para nós toda a força, né? E o Gabriel, o que a ancoragem do anjo Gabriel? São as frutas. Frutas? É. Que demais. Vou pegar aqui para você. Então, as frutas, ela... Você pode montar uma cesta de fruta e oferecer para ele. Ai, que bacana. E aí as frutas podem ser as mais variadas também. Sim, as mais variadas. Nenhuma fruta específica. Nenhuma específica. As que estiverem mais fáceis aí para você. Ele nos traz coragem, sabedoria. Tá. Então, nas horas de dificuldade, pode chamar o anjo Gabriel. E é ele que leva a mensagem também? É ele que é o anjo responsável pelas boas novas? Sim, ele é o anjo responsável pelas boas novas. Tá. Tá bom. Que leva a mensagem ao Criador, né? Quando a gente fala a Deus, a cada um na sua fé, naquilo que você acredita, ele vem e leva todos os seus pedidos. Tá. E naquele momento de dificuldade, de pobreza ou de doença, a gente fala com o anjo Gabriel também? Também. O anjo Gabriel é um anjo muito especial, né? As pessoas já são acostumadas, sempre o anjo da guarda, a maioria das pessoas já pede tudo com o anjo Gabriel. É verdade. Vamos falar de um que eu gosto muito também? Vamos. O Miguel. Miguel. Adoro falar sobre o Miguel. Porque ele é um grande guerreiro, né? Ele traz uma força para as lutas, para o dia a dia, para tudo que a gente tem que enfrentar, né? Sim. E a ancoragem dele é a verdade. Ah. É. Então ele é o anjo da verdade, é o anjo que você faz a oração, é o anjo que te ajuda nos milagres mesmo da vida. Tanto que tem oração de 21 dias, né? Do arcanjo Miguel, tem todas essas orações. Quando você precisa de um propósito muito sério na sua vida, é o arcanjo Miguel. O Miguel que tem que estar ali, né? Sim. É. Acredito que ele sendo, então, o anjo da verdade, ele é o que nos ajuda a ter a consciência do quanto a verdade é importante, né? Sim. E a consciência da vida, né? A consciência da vida. Ah, que lindo. Então a gente faz a ancoragem do Miguel com... Com a nossa verdade. Com a nossa verdade. É, isso. Sendo uma pessoa verdadeira. Sendo verdadeira com você mesmo, para com os outros. É assim que podemos fazer. Que Miguel vai estar protegendo você. Sim. Que lindo, que bacana. Vamos falar do Rafael agora? Vamos. O que o Rafael traz e como é que a gente faz a ancoragem dele? Então, o Rafael é um anjo também muito querido, né? Ele é um anjo da inteligência também, dos estudos. A ancoragem do Rafael, você pode fazer também através da música, que é igual o... Tem um outro anjo também da música. E através do... Aromas. Aromas, do incenso. Você pode acender o incenso e trazer o Rafael. Tá bom, que legal. Agora, uma dúvida que surgiu aqui. Quando a gente vai fazer a ancoragem, a gente precisa estar com a intenção de chamar aquele anjo, ou só o fato de acender o incenso, por exemplo, que eu acendo vários ao longo da semana, eu já estou recebendo a proteção do Rafael. Não, você precisa ter a intenção. Tem que ter a intenção, tem que lembrar dele, tem que fazer uma oração. Sim, e chamar o anjo. Por quê? Porque às vezes você acende um incenso, mas toda vez que você acende um incenso, tem que ter uma finalidade. Não só ir lá acender, ah, vai me limpar. Não, tem que ter uma finalidade, fazer o seu pedido, sua oração, tudo. Ah, tá bom, maravilha. E aí, a gente vai falar agora do Uriel. É a ancoragem dele, a gente faz com? Fogo. Com fogo. É. Uriel é um anjo do fogo, aquele que traz a luz, que traz para nós aquela vontade, o poder, os desejos. Ah, que legal. É, é um anjo bem diferente. Então, a gente pode acender uma vela, ou quando fizer uma fogueira. Sim, já chama o Uriel para estar presente. Tá bom, muito bom. Agora, vamos falar do Metatron, que eu adoro, gente. A gente falava aqui há um tempo atrás, que é o anjo Transformer, né? É. Ele tem nome de Transformer. Me conta do Metatron. O Metatron é o anjo que deu a sustentação ao mundo, né? Na história dele. É o príncipe dos príncipes, é um anjo muito poderoso, que você também pode fazer todos os pedidos para ele, que você, que com certeza vem. É um dos anjos mais poderosos que tem, assim, porque você fala, ele veio para dar sustentação. Ah, que maravilha. E a gente faz a ancoragem dele com? Com livros e com limpeza. Pode ser limpeza energética, limpeza da casa, você sempre chama o Metatron. É mesmo? É. Então, eu estou lá fazendo minha faxininha, posso chamar? Pode chamar o Metatron. O Metatron. Ele é um anjo que a ancoragem vem através dos livros. Tá bom, maravilha. Deixa eu mandar um beijo agora, antes que eu esqueça, para o Ser Divino. Ser Divino, que saudade de você. Estou falando do Daniel Atala também. Ele também nos cedeu essas imagens lindas dos anjos, né? Foi maravilhoso, agradeço. Ele é demais, né? Demais. Uma saudade gigante dele. Ele é um ser divino maravilhoso. Ser divino? Beijo enorme para você e obrigada pela colaboração aqui com o nosso assunto, viu? Agora, vamos falar do Raziel? Vamos. A ancoragem dele é como? Do Raziel? Raziel. O Raziel também é através da música, não é? Ele? Doces e Crianças. Doces e Crianças, desculpa. Imagina. Ele traz a doçura para a nossa vida, quando você precisa ficar muito em paz. Então, você pode, se tiver uma criança, ok? Se não, você pode encher a mesa de doce que você vai agradá-lo. Até porque doces e crianças são coisas que a gente dificilmente consegue dissociar, né? Sim. Eles amam a gente também, né? Eles estão sempre juntos. É isso aí. Então, nesse momento, a gente consegue fazer a ancoragem do Raziel. E ele trabalha o que na gente? Ele trabalha a nossa paz de espírito, a nossa calma, a nossa doçura da alma. Isso nós precisamos, porque às vezes a gente fica tão nervoso, fica com aquela amargura. Sim. É um anjo que traz a doçura. Ele tira essa dureza, essa coisa amarga que muitas vezes o mundo traz para perto da gente, né? Sim. Que bom, gostei, achei ele lindo. Agora sim, o da música é o Tzafkiel. Isso. Aprendi todos esses nomes com ele também, que ele falava sempre aqui, né? O Tzafkiel. É assim que fala, né? Isso. Ele é bom, ele ajuda a nos trazer a calma também. Você pode colocar uma música calma, música de piano, qualquer música, se ele vai adorar. Então, você consegue trazer esse anjo para perto de você e ele te traz a felicidade. Mas tem que ser uma música que traga calma, não é? Calma. Não é de a gente colocar um rock'n'roll bem pesadão. Não, não. Seria uma música calma. Seria música, o ideal, instrumentais. Instrumental, erudita. Ou até mesmo, não sei, vou perguntar agora aqui por total desconhecimento. Existem umas músicas que elas trabalham uma frequência, né? Que a física quântica fala muito. Sim, a frequência. Que é uma frequência de limpeza, 580 megahertz e tal. Então, essas músicas são boas para isso também? Também, perfeito. Legal, boa, gostei. Agora, vamos para os atendimentos? Vamos lá. Porque eu amei esse assunto dos anjos, gente. Como é bom a gente saber que eles estão aqui pertinho da gente, né? Trabalhando, mas a gente precisa ajudar também, né? Não vem de graça. A gente tem que mentalizar, né? De preferência com esses elementos que a gente falou aqui, né? E aí, vai ter aquele papo com eles para agradecer antes de mais nada e depois falar o que mais a gente está precisando, né? Vamos fazer o seguinte? Enquanto você manda aqui as suas perguntas, já tem várias, mas enquanto você vai mandando também, eu dou um recadinho e volto para o atendimento. Tá bom, querida? Até já, Sol? Até já. Lindona, né? Agora, vamos lá para os atendimentos, que eu sei que tem muita gente mandando as perguntas aqui. A gente vai começar com a Sandra Regina Bacaro da Cruz. Ela é de 25 de janeiro de 65 e ela trabalha com decoração de festa e está dizendo que está bem difícil. Ela quer saber o conselho do tarô se ela para com esse tipo de negócio. E parte para outro trabalho, ou não, se ela insiste, se ela persevera. A carta mostra para ela que ela persevera nesse momento, que não é para ela desistir. Mostra aí uma perseverança, está um momento difícil, mas vai mudar, vai ter uma movimentação aí para ela. Ah, é? Sim. Então, acontecerão coisas boas nesse negócio que ela tem hoje. Acontecerão coisas boas nesse negócio que ela vai fazer a partir de agora. Ótima notícia, né, Sandra? Boa sorte, querida. Agora, a gente vai falar com a Tamires Figueiredo. Ela é de 13 de julho de 90. Ela quer saber sobre a sociedade que ela vai fazer esse ano. Qual é o conselho que vem aí do tarô para ela? O conselho, perfeito. Pode fazer a sociedade que vai dar tudo certo e a espiritualidade está te ajudando. Ah, que bom. Então, é uma sociedade positiva. Positiva, sim. Vai trazer bons frutos. Bons frutos para ela. Maravilha. Boa sorte, Tamires. Que bom para você e para a sua sócia, o sócio, né? Sim. Agora, a pergunta é da Jânia. Jânia Leite de Amorim. Ela é do dia 7 de novembro de 53. Ela quer saber se ela ainda vai ser feliz no amor, porque ela está sozinha há mais de 10 anos e depois de uma desilusão. Ela ficou esse tempo todo sozinha porque foi desiludida. Apesar da minha idade, eu ainda poderia ser feliz? A carta mostra para ela que ela está num momento que ela precisa se abrir para o amor. Ela teve um bloqueio. Aí, vai acontecer. Mas olha para você, para os seus sentimentos, sem julgamento na sua vida. Se abra para o amor. Vai ser feliz, mas ela precisa tirar isso dela. Tá bom. Vamos falar com a Daniele Valini, que é de 27 de abril de 75. E ela quer saber sobre vida profissional. Qual é o conselho do tarô para o profissional dela? O profissional dela está um ano maravilhoso. Então, tudo vai acontecer na sua vida. Tenha fé, aproveita. É um ano de colheita para você. E terá muita justiça na área profissional. Então, vem dinheiro aí para ela inesperada. Isso é bom. Ai, que bom. Dinheiro inesperado é ótimo, gente. Sempre salva, né? Sim. Só o nossa senhora. Agora é a Cristina. Maria Cristina Aquaro Amadeu, 6 de junho de 63. Ela quer saber se tem algo para retorno financeiro. Ela está desempregada. E ela tem uma dúvida aqui. Frequenta o encontro dos arcanjos. Raniel é o Anael? Ou existe outro? Anael é outro, né? Anael é outro. Porque tem anjos, arcanjos, né? Isso, principados. Tem vários. Tem vários. Então, são anjos diferentes. Então, minha querida, o Raniel não é o Anael. Não. Ela quer saber, então, se vai ter aí a questão financeira dela melhorada esse ano, porque ela está desempregada. A questão financeira dela está um pouco parada, mas a carta que saiu para ela mostra muita luz. Então, você vai conseguir aquilo que você deseja. Seu ano será muito promissor. Não desista. Aproveita as oportunidades que vão chegar para você a partir de agora. Que bom. Aí, também falando da vida profissional, a Fernanda está aqui perguntando para o filho dela, para o Pedro. Pedro Eduardo Herrera Nascimento, 8 de dezembro de 2003, vida profissional. Ela quer saber se ele vai realizar um dos três sonhos que tem aí em andamento. A carta mostra que ele vai conseguir realizar, mas ele tem que deixar muitas coisas para trás, porque, às vezes, ele fica um pouco ansioso na realização dos sonhos. Ele não consegue chegar lá. Vai acontecer, mas ele precisa tirar essa ansiedade dele. Ah, tá bom. Ainda sobre emprego, é a pergunta da Lucimari, de Almeida Machado, 15 de fevereiro de 1966. Será que esse ano vem o meu emprego? Dois anos já disponível para o mercado de trabalho, bastante tempo, né, Lucy? Torcendo por você. Lucy, sua carta está maravilhosa. Saiu o valete de ouros para ela, né? Na carta dos anjos. Então, assim, ó, você vai conseguir. Vem dinheiro, vai ter uma organização na sua vida, tá? Aproveita esse momento, porque está muito promissor para ela. Ai, que bom. Ótima notícia. Então, 2023 é o ano da virada, minha querida. Deixa eu ver aqui. A Paula. Paula Emília Azevedo Mota, ela é de 19 de outubro de 76. Ela quer orientação para a vida amorosa. A sua vida amorosa precisa de um andamento aí, de um empurrãozinho, de um movimento. Vamos dizer assim, você está muito parada referente à sua vida amorosa. Vai acontecer, só que você precisa olhar para você e ver o que precisa mudar nesse momento da sua vida. Ah, tá. Deu uma carta parada para ela. Tem alguma coisa que ela precisa mexer, então, modificar. Sim, para poder dar certo. Para ele chegar. Tá bom. Agora é a Rita. Rita de Cássia Domene Laslo. Ela é de 27 de dezembro de 67. Ela está sem emprego nesse momento. E ela quer saber sobre a vida profissional e financeira, que é uma ajuda. A vida profissional dela vai ocorrer tudo bem e ela terá ajuda de amigos. Ah, que bom. É, aparece ajuda aí de amigos, de pessoas próximas dela ou vai indicá-la para algum lugar, que vai acontecer muito rápido. Hum, que bom. Vamos então para mais uma aqui, rapidinho? Vamos. A gente vai falar com o Hugo Andrieta de Almeida, que é 4 de novembro de 86, a data dele. Quer saber sobre amor e trabalho. Vamos tirar as duas cartas, amor e trabalho. No amor está perfeito, saiu a carta do sol, o amor dando certo na sua vida e trabalho também. Trabalho, você vai ter uma proposta de trabalho muito significativa, pode aceitar que vai dar certo. É, Hugo, boa sorte, meu querido. Obrigada pela participação de todos, viu? E obrigada também a você, Salviana, sua linda, obrigada. Obrigada a você também. Vamos combinar a data da nossa pauta dos cristais. Vamos sim, venho aqui para falar de cristais com você. Ah, muito legal, gente, adorei. Para fazer contato com a Salviana, que é taróloga e terapeuta holística, você vai lá no Insta, começa a seguir, arroba sol.solviana, arroba sol.solviana. E o WhatsApp é o 11 933 928289, 11 933 928289. Até a próxima, que seja breve. Um beijo, minha querida. Até o último dia, viu? Beijo, até mais para você também. Tchau, bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto